O caboclo saudando a porteira? Não, pera, é uma igreja evangélica. Uai, batuque, atabaque, tô confuso com a Yansan. Agora! E agora, axé ou aleluia? Axé. Não, pera, aleluia. Não, axé ou aleluia? Sim, sim, antes, muito antes de iniciarmos a reflexão de hoje, eu gostaria que você, meu telespectador, por gentileza, encarecidamente, eu gostaria que você visse com os seus próprios olhos o poder da superstição de um indivíduo. O que foi que ele fez? Ele fez uma casinha, uma casinha de cachorro, e colocou meia dúzia de bonecos lá dentro, e disse que uma avalanche lá no Rio Grande do Sul, e um deslizamento de terra pararam exatamente na casinha do cachorro onde estão esses bonecos sagrados. Porque, segundo ele, o poder sobrenatural desses bonecos fez esse grandiosíssimo milagre. Veja isso daí. Aqui, ó, desceu todo o paredão aqui, ó. Era pra ter derrubado todas essas casas aqui. E olha quem que segurou. Parou exatamente na casinha aqui, ó. Mas faz o seguinte, tem muita e muita coisa pra vir por aí. Faz assim, fica comigo, que logo após a nossa abertura eu volto e te conto e te mostro tudo e mínimos detalhes sobre o vídeo de hoje, que está simplesmente incrível, chocante e completamente inacreditável, Brasil. Brasil, nós estamos de volta e, como sempre, é uma honra muito, muito grande receber você de todas as partes do Brasil e do mundo. Muito, muito obrigado mesmo a você que vem do norte, nordeste, sul, sudeste, centro, oeste do nosso Brasil. Muito obrigado a você que vem de fora do Brasil, você que me dá uma oportunidade de colocar o Jason aí na tua casa. Muito obrigado por me abrir as portas da tua mente e as portas da tua casa. Muito obrigado mesmo pela sua presença. Agradeço demasiadamente a todos vocês que me assistem pela participação e, acima de tudo, muito obrigado pela sua preferência e por sua audiência ao canal Além da Fé. Eu sou o Jason Ferrer, sim, o apresentador deste canal, o canal Além da Fé. E eu chamo você do outro lado para que você possa, caso você queira, ser membro do nosso canal. Nos ajude. Seja uma ferramenta poderosíssima para que a nossa voz, para que o nosso pensamento possa conscientizar mais pessoas. Tirar essas pessoas do fanatismo, da doutrinação religiosa. Amadurecer a mente dessas pessoas, gerar uma consciência nessas pessoas e, acima de tudo, gerar uma humanidade nessas pessoas. Para que elas possam olhar para a vida humana com mais seriedade, com mais hombridade. E saber que somos nós, nós, que ajudamos uns aos outros. Então seja membro do nosso canal. Você que ainda não é inscrito, Jason, eu vejo o teu vídeo aqui, cara. Eu gosto dos teus conteúdos, mas eu ainda não sou inscrito no seu canal. Não faz isso. Nos ajuda. Se inscreve aí agora no nosso canal. Dá uma força para nós. Não vai cair o teu dedo. Só vai nos ajudar a chegar mais longe. A você que vê o nosso vídeo, não deixa um joinha, cara. Não faz isso. Te peço encarecidamente, deixa um joinha para a gente. Dá uma força para o nosso canal. Considere a gente da mesma forma como nós aqui desse lado estamos considerando vocês. Quando oferecemos produtos de melhor qualidade de som, de tanto vídeo. Enfim, o que a gente puder fazer aqui. Para que você, do outro lado, tenha uma qualidade de excelente. Então, é isso que eu gostaria que você, do outro lado, também fizesse por nós. Tá certo? Bom, o vídeo de hoje vai estar um vídeo maravilhoso. De verdade. Acredito que qualquer religioso... Eu falei o quê? Eu disse que qualquer religioso vai ficar estarecido com o que a religião faz com a cabeça dos seres humanos. É impressionante. Gente, eu quando falo para vocês que religião é a maior fábrica de doentes mentais, eu não estou exagerando. Eu não estou diminuindo o poder ou a eficácia da religião na vida social. Não estou falando isso. Eu estou dizendo que ela, de fato e de verdade, ela segrega as pessoas da racionalidade. Não há dúvida disso. É só você olhar, cara, as coisas que os religiosos fazem em nome de suas crenças. Eu vou te dar um exemplo sobre o que eu estou falando para que você possa ter em mãos um dado fiel do que eu estou falando. Cara, presta bem atenção. Cristãos ficaram admirados por saber que Deus permitiu a destruição de casas, de igrejas, hospitais, empresas, lojas, escolas. Deus destruiu faculdades, bens, destruiu imóveis, mercadorias e dezenas de vidas de animais e humanos inocentes. Mas preservou uma Bíblia intacta. Ele deixou uma Bíblia intacta. Acabou com tudo. Mas deixou uma Bíblia intacta. Veja esse vídeo aí, por favor. Tudo virou. Tudo. Mas olha só o que permaneceu. A tribuna, ela não se mexeu. A tribuna permaneceu de pé. Não entrou com uma gota d'água na Bíblia. A Bíblia está intacta. O poder de Deus. Tudo se moveu. Mas a tribuna permaneceu de pé. E a Bíblia não teve uma gota d'água. Glória ao nome do Senhor. Aí você está compreendendo mais ou menos aonde está a loucura. Você entende onde está a insanidade. Você compreende que essas pessoas não estão trabalhando a linha da lógica. Porque veja. Por que uma pessoa dessa não perguntou assim? Por que Deus preservou letra? E preservou papel. Papel esse. Que muitas vezes nas fábricas de Bíblia. Nas gráficas que produz essa Bíblia. Essa Bíblia que muitas vezes é jogada fora. Muitas delas é jogada fora. Um erro aconteceu aqui. Pronto. Toda a Bíblia é condenada. E ela é jogada fora. Mas Deus quis preservar esta letra aqui. Quis preservar este livro. Mas não quis preservar a vida de inocentes. Você está entendendo isso? Olha. Olha lá, pessoal. Meu Deus. A Bíblia é enchente. Eu tenho uma folha molhada. Olha ali. Que maravilha. E todos os livros que estavam junto com a Bíblia estão completamente jogadas. Não conseguem nem abri-las. E a Bíblia ficou. E tá. Sequinha, sequinha. E a pessoa ficou superada com a água. Porque é a Bíblia do salve. Sequinha. Uma folha não deu uma folha molhada. A fé em deuses gera pessoas idiotas. Eu tô falando idiotas não é uma maneira pejorativa ou diminutiva que eu queira de rebaixar as pessoas. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando idiota é como um problema mental. Você compreende? Porque elas acreditam em qualquer coisa, inclusive colocar a cabeça num balde pra tomar banho. E assim, depois quando ela coloca a cabeça no balde, aí sim ela recebe um tal de um Espírito Santo que o pastor disse que vai ver sobre ela. Veja esse vídeo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Aleluia. Isso daí é que é fé, Brasil. É isso que as pessoas dizem que é fé. Mas isso não é fé, isso é medo. É superstição. É crendice. São essas coisas inúteis que a religião agrega no ser humano. Nós vemos, por exemplo, num vídeo que eu vou mostrar pra você agora, dezenas de mulheres carregando uma boneca gigante nos ombros. Alguém me pergunta, Jason, essas mulheres aí, meu amigo, são analfabetas? Elas vivem numa selva? Ou em alguma aldeia completamente afastada da civilização? Não. Não vivem. São mulheres, meus amigos e minhas amigas, que sabem ler, escrever, sabem fazer contas e até saem sozinhas na rua. Sabe até dirigir. Mas elas têm um cérebro que é completamente domesticado pela religião, onde elas fazem tudo o que o padre ordena, até mesmo absurdos como esse daí. Veja esse vídeo. Aí você diz, bom, Jason, só isso aqui já é loucura, é insanidade completa. É isso que a religião faz, é exatamente isso. Neste outro vídeo que eu vou te mostrar, nós vamos ver agora dezenas de homens, aparentemente homens normais, homens conscientes, correndo pelas ruas com uma boneca nos ombros. Isso mostra, Brasil, o poder da religião e da fé insana na vida dessas pessoas. Veja o que é que um livro sagrado, doutrinal, veja o que um padre, veja o que uma catequese, veja o que uma ideologia é capaz de fazer na cabeça de pessoas que sabem ler, escrever e muitas vezes são até professores. Veja esse vídeo. E aí Obrigado. Como se não bastasse toda a incandice, como se não bastasse toda a loucura, ainda os padres querendo debochar da cabeça das pessoas, porque isso é um deboche. O que fizeram nesse vídeo que eu vou mostrar pra vocês, isso é um deboche, isso é o maior insulto à mente humana. Mas quando a mente, a racionalidade, quando a criticidade está blindada, nada chega nela. Você compreende? É como um vidro, blindado. É como você colocar algo na frente que proteja, é algo que você coloca com uma viseira na cabeça da pessoa, porque ela não vê. Veja que os padres, dessa vez, eles foram além do que um foguete. Esses religiosos, eles criaram uma boneca triste. É. Eles criaram uma boneca que se mexe. Uma boneca que derrama lágrimas. Uma boneca que as pessoas vão poder olhar pra ela e ela vai estar se mexendo o tempo todo. Um robozinho, sabe? É estupendo uma coisa dessa tudo isso em nome da fé. E pessoas que foram catequizadas, pessoas que foram doutrinadas, que tiveram sua mente e seus cérebros massacrados, olha pra essa boneca e até conversa com elas. Vocês acreditam nisso? Olha esse vídeo. E quando você é do outro lado e diz assim, Não, Dias, parou, agora chegou, né? Não tem mais nada. Acabou tudo. Não, 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 não. Você ainda vai ver um padre derrubando uma parede de papelão pra representar a queda do muro de Jericó. Veja o que é isso, cara. O cara quer representar a queda do muro de Jericó, onde Josué, segundo a própria Bíblia, onde Josué entrou nessa cidade, derrubou esse muro, depois de cantar, não sei quantas vezes ele e a sua sociedade, cantando, 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 o muro foi lá e caiu. Eles entraram, mataram crianças, mataram idosos, mataram senhoras e senhores, mataram cadeirantes, eles mataram doentes mentais, mataram diversas pessoas, não deixou nada, nem animal. Eles deixaram vivo. Eles fizeram uma limpeza étnica ali. Acabaram com tudo. E o padre, o padre, ele está fazendo o mesmo. Ele está evocando esse mesmo Deus a fazer a mesma coisa. Só faltou agora, depois, quando o padre derrubou essa parede aí, executar as crianças. Só faltou isso. Veja esse vídeo. Aí você entende, meu Brasil, o que eu estou falando para você do outro lado. É exatamente isso daí, o que a religião gera na cabeça das pessoas. Veja que muitas e muitas, milhares dessas pessoas pertencem a certos tipos de religião ou de crenças, elas entram em transe. Elas entram em um profundo êxtase, em uma perturbação mental incrível. Sai gritando por aí, outras saem se batendo, saem rodando no chão e fazendo expressão de gente completamente anormal. Olha esse vídeo. Vai caindo, levanta. Cai, levanta na presença de Deus. Vai pagando preço. Lá baixou. 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 Lembre-se. Este é o poder do sangue de Jesus. Vá te retirar da demônio. Aí de canto. Lá bacanto. Lá bacanto. Lá bacanto. Lá bacanto. Toda perturbação, através de obra de bruxaria, sai da mente desse homem agora. Em nome de Jesus. É no nome de Jesus. É no nome de Jesus. Sai. Sai. Homem de Jesus, essa bebida que foi preparada para acabar com a tua vida, mas o sangue de Jesus tem poder, a lavar com deca, rabacanto, 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 vai sendo agora toda a enfermidade, o corpo físico, enfermidade espiritual, bate de retirada, receba a cura da parte do sangue de Jesus. E isso, na verdade, Brasil, é uma vergonha. Essa vergonha, esse tipo de vergonha não ocorre apenas na religião cristã, mas em todas as religiões. Outras religiões, como o budismo, por exemplo, nós vemos uma criança que ela vai, se aproxima de um monge, pega da bolsa dela algum produto sagrado, abaixa para receber algum tipo de bênção invisível. E o monge olha para essa criança já rendida ali, criança já, né? E começa a falar algumas coisas que não têm significado no tempo e no espaço para absolutamente nada. Olha esse vídeo. Todas essas religiões, cara, todas essas religiões possuem o seu lado muito louco. No hinduísmo, as pessoas, coitadas, são tão ingênuas, são tão crentes e tão doutrinadas que acreditam que uma mulher, eles acreditam que uma mulher com problemas mentais gravíssimos, que anda toda suja, babando, inclusive, com roupas encardidas e nojentas e com cabelo colado de sujeira, para eles, ela é uma divindade encarnada. E por isso eles se dobram, se ajoelham, se deitam em si e saem rolando pela pista para tocar onde o pé dessa mulher pisou. Veja esse vídeo inojável. E quando você pensa que tudo isso aconteceu há dois mil anos atrás, não, Brasil. Se isso daí está acontecendo nos dias de hoje, em pleno século XXI, em 5G, em pleno 5G, em plena era robótica, imagina o que acontecia na época daquelas pessoas que viviam na época em que o suposto Jesus viveu. Você está entendendo? Imagina, se é assim hoje, imagina como não era a crença das pessoas na época em que o suposto Jesus viveu, há dois mil anos. Se na era robótica, você vê pessoas correndo atrás de uma mulher psicologicamente perturbada, uma mulher com problemas gravíssimos mentais, que isso dá para perceber. E essas pessoas estão correndo atrás dessa mulher, pensando que ela é uma santa, ou a encarnação de algum Deus. Imagina como é que era na época desse tal Jesus, hein? E eu digo para você sem a menor dúvida, sem o menor medo de errar, cara, a religião gera idiotice. Ela gera loucura nas pessoas. Veja, é só você olhar, veja essa mulher cantando aí, ó, para o seu Deus. Ela está cantando para o Deus dela, mas veja como é que ela canta. Você entende, meu irmão, o que eu estou falando para você? Você consegue compreender a dimensão dessa gravidade desse problema? Você entende que um ateu jamais vai se sujeitar a uma coisa dessa natureza? É por isso que o ateísmo, entenda, é por esse motivo que o ateísmo é tão perseguido, é tão combatido. Porque ele não se prostra a essas crenças irracionais. Ei, ateu! Se vai passar mal, ateu! Jesus está vivo, ateu! No islamismo, vou te dar um exemplo do islã. É outro exemplo. Veja que centenas de mulheres cobertas até a cabeça, elas jogam areia em cima de si. Veja que coisa horrível. Tudo isso porque elas foram ensinadas. Desde a meninice, desde os dois aninhos de idade, a leu o Corão. Então, assim como o cristão, vamos levar nosso filho para ser batizado. E daí começa a perturbação mental, Brasil. Aí eu tenho que voltar para você do outro lado e perguntar o seguinte. Cara, você entende agora o que é uma fé religiosa? Você entende que isso é loucura? Será que você do outro lado consegue pelo menos sentir o que um ateu sente quando olha para isso? Cara, você entende o que eu estou falando para você? Você entende que isso é uma humilhação desproporcional? Isso é um tamanho, um constrangimento? Mas é isso que a religião faz os seus adeptos passarem. Esses adeptos chegam à beira da loucura. Olha, existem dois lugares onde as pessoas repudiam a realidade. Elas odeiam a realidade e amam de paixão à ilusão. E assim, elas acabam gerando neurose nesses lugares. Psicose, delírio, esquizofrenia e várias doenças mentais, como também transtornos mentais. Esses dois lugares são o hospício e a igreja. Parece que quanto mais religioso, quanto mais fanático, quanto mais idólatra é uma pessoa, ou um país mais pobre, mais miserável, esfomeado, analfabeto e desigual, socialmente falando, ele é, esse país. Quanto mais religioso é uma pessoa, mais inclinada ela é para desenvolver perturbação mental, para desenvolver loucura, insanidade, demência, delírio, alucinação e uma infinidade de doenças e transtornos mentais. Veja, por exemplo, os casos de hesteria coletiva no Brasil, onde os crentes desenvolvem sintomas físicos e psicológicos, como os risos incontroláveis, pessoas que desmaiam, pessoas que têm enjôos, dores musculares, entre outros. Observe o rosto das pessoas que entram em transe. Olhe para o rosto dela, a pupila dessas pessoas. Elas pulam, rolam no chão. Você vê pessoas gritando, se batendo, outras fazendo gestos incontroláveis e possuem comportamentos involuntários. Muitas mudam até de voz, se contorcem todinho, colocam as mãos para trás, entende? E se espreme dessa forma, até esse jeitinho aqui. E eu pergunto para você, cara, o que é isso, Brasil? Se não, loucura. Essas pessoas estão desenvolvendo problemas mentais nessas igrejas e não tem nada a ver com Deus. Isso não tem nada a ver com Jesus, com Maria, com espíritos de luz, ou com Exus, ou com orixás, ou com anjos, demônios, que estejam influenciando e manipulando a mente dessas pessoas. O que temos é uma mente caótica se afundando em crises, afrouxando e quebrando todos os parafusos e deixando a pessoa cada vez mais doente, Brasil. Brasil, nós chegamos ao fim de mais um vídeo. E eu espero muito, e de todo o meu coração, meu amado, minha amada, que você tenha entendido, cara. Por favor, entenda. O que esses caras aqui querem é destruir pessoas. Entende? O que esses pastores aqui querem é acabar com a vida das pessoas. É isso. Os padres não estão preocupados com você. Você que está me ouvindo, você que é uma pessoa que já passou dos 20 anos de idade, cara, procura ter um pouco mais de pé no chão. Procura ter uma vida mais equilibrada. Procura buscar algo que realmente satisfaça a racionalidade. Você tem um Deus, você tem um Cristo, você tem um judeu que morreu há 2 mil anos, que não pode falar com você. Ah, Jesus, porque nós vivemos pela fé. Nós não vivemos pelo aquilo que nós vemos, mas vivemos pela fé. Veja que esse judeu, ele apareceu para diversas pessoas lá no Novo Testamento. Aqui, ó. Diversas pessoas, as três Marias, viram Jesus saindo do sepulcro. Você vê que quando Jesus ressuscitou, aí você percebe que Jesus falou com os discípulos. Todos eles viram Jesus. Por diversas vezes, Jesus voltava do céu e aparecia para Paulo. Né? Paulo, Paulo. Ou Saulo. Aparecia até para Saulo, apareceu. Aí você vê que Jesus guiou toda a igreja, ele falou, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. e isso, está aqui, ó, está vendo? Um Jesus, um cara, um herói, um salvador, que prometeu voltar num cavalo branco, popoco, 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 nas nuvens, certo? Onde todo o olho veria e ele derrubaria os seus inimigos, acabaria com tudo, com o sofrimento, com dor, acabaria com os prantos, mataria o inimigo da sua noiva, a sua noiva que é a igreja, então ele se casaria com a sua noiva e a levaria para um planeta, para uma nova Jerusalém, onde não há dor, onde não há sofrimento, onde não há morte, onde não há trevas, e todos viverão felizes para sempre. Você entende isso? Como é que você, cara, em sã consciência, uma pessoa que já passou dos 20 anos de idade, acredita num besterol desse, cara, deixando que pastores, olha isso aqui, está vendo? A mulher cadeirante aqui, cadeirante. Estava lá no show do Valdemiro Santiago, não saiu de lá, aliás, saiu de lá do mesmo jeito que entrou. Como é que você, do outro lado, acredita num Deus Pai? Acredita num Deus Criador que vê toda, ele vê, toda essa insanidade ocorrerem diante dos seus olhos e ainda permite que tais pessoas continuem passando por esse vexame ou continuarem a desenvolver loucuras ou entrar em surtos, delírios, psicoses, alucinação, esquizofrenia e ele não fazer nada para ajudar esses pobres coitados. Como é que você vê? Como é que Deus olha para uma pessoa pulando, gritando na igreja? Certo? Sabendo que não é Deus ali. E Deus deixa uma pessoa continuar nessa insanidade. Você entende? Como é que ele deixa pastores nos enganarem? Como é que ele deixa padres nos enganarem? Ou outros religiosos nos enganarem? Você entende? Então, de verdade, cara, pensa, reproduz um pensamento mais crítico e sai desse troço chamado religião e abandona esses tais e supostos livros sagrados. Forte abraço para você. Espero muito, espero muita saúde física, mental e intelectual para você. Espero te ver no próximo vídeo. Até lá, Brasil.